Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, dessa vez estou gravando até mesmo no celular para ser mais rapidão, mais dinâmico e tentar compartilhar um pouquinho com vocês do nosso dia de furacão Diferente, né? Algo para poder falar um pouquinho com vocês sobre como é que está agora, o que a gente está fazendo nesse dia coisas que a gente tenha feito de preparação para a questão de cuidado e também poder falar um pouquinho mais de forma mais profunda sobre momentos como esse. Então desde já, já vai deixando aquele like, se inscreva se ainda não for inscrito e comente, como eu sempre digo, nem que seja o que, meu amor? Uma vírgula! Aê! Então a lista ali, estava jogando o Uno até agora, deixa eu virar a câmera aqui, pronto, agora sim estava jogando o Uno, ela e a Gi e as meninas? E comendo E comendo, né? É fase de engorda agora E olhando as atualizações do furacão Isso aí, importante, a lista ali no aplicativo? Exatamente, ele estava categoria 4, ele passou para 3 antes de chegar no próximo ponto Ele continua 3, provavelmente quando ele bater aqui na costa, que seria a tampa, né? Por aqui Ele já abaixa para categoria 2, porque entrou na terra Então ele sobe e vira categoria 1 Ou tempestade tropical Eita, bem de boa Exatamente Olha só que interessante isso aqui, gente Isso aqui é uma máquina de... Para quem joga Uno, mostra como é que funciona, meu amor Ah, isso aqui a gente coloca as cartas... A gente dá as cartas para o pessoal, né? Quantia X, eu acho que é 7 para cada um Coloca as cartas aqui dentro Fecha E em vez de ter o bolinho para comprar Você vai apertar no botão Aqui, ó Ela ligou Por exemplo, só vez de comprar carta Você clica, aí ela gospe cartas Vamos lá, vou clicar até... Gospir uma carta Aí, ó É sortida, às vezes vai jogar várias cartas, às vezes vai jogar pouca carta Exatamente, ou nenhuma É, então esse está sendo um momento assim de curtir um pouco mesmo, sabe? Para poder passar esse tempo, já que os comércios todos fecharam Já de manhã a gente foi no mercado e tal Uma coisa que eu fiz, deixa eu mostrar aqui para vocês A nossa casa é uma casa já do padrão novo, tá? A partir de 2022, se não me engano Entrou uma lei de construção aqui na Flórida Onde as casas têm que ter vários pontos de reforço De forma diferente mesmo para ser mais resistente aos furacões Tanto é que essa casa aqui é projetada para aguentar eventos de até 250 km por hora Eu coloquei essa fita aqui, ó Fita de construção na janela aqui Mesmo só por questão de segurança Se por acaso algum objeto da parte externa voar e bater Embora seja vidro duplo, aqui tem duas camadas de vidro Não estilhasse, sabe? Para ficar em pedaços grandes Não saia voando Eu botei alguns pontos da casa Tipo ali, aqui E na janela da frente, onde não tem tela Já que na parte de baixo tem a tela Obrigado, meu boneca Temos luz nessa casa, amor É verdade, esqueci de acender Bom que a Alice pode dar um auxílio aqui agora Exatamente Eu mostro muito mais do que as vezes a gente acaba mostrando aqui no Youtube O ventinho tá relax Nós vamos depois colocar esse lixo aqui que é o lixo de recicláveis para a parte interna de casa O lixo de não recicláveis Eu coloquei dentro da garagem que é o que coube Não coube esse livro junto lá Então Porque tem outros trecos nossos, né? A garagem Que era só de treco Agora tem dois carros Mas os trecos já existiam Então Coloquei também a churrasqueira aqui para cima Travei as rodas dela Ela é bem pesada Então, teoricamente Pela relação do vento O vento vai chegar aqui Vai ser de boa Tava marcando o vento Para a nossa região aqui De até 80 km por hora Mais ou menos, não esqueçam Casa projetada para até 250 Uma dica para quem mora aqui na região É importante Quem mora na Flórida Ou em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos Às vezes tem necessidade de água Por exemplo O ideal é você encher suas banheiras de água Ou Se você chegar a precisar Esse aqui é o boiler Toda casa aqui na Flórida Eu falei várias vezes que elas tem Água quente E água fria Saindo da torneira Do chuveiro e tudo mais E o que se encarrega de Aquecer essa água É o boiler Que é essa Panela grande aqui Que cabe bastante água Então Se por acaso Falta energia Você precisar de dar Descarga Ou até mesmo Beber A água que está aqui dentro Ela é potável Então você precisa de ter acesso É aqui Só basta fechar o registro lá em cima E abrir aqui E você vai ter acesso A essa água Que é uma água potável Como eu falei Bem tranquilamente Então só uma dica mesmo Para quem Já vive aqui Na frente de casa Também lá Eu coloquei Algumas Telas Quer dizer Telas não Fitas Vamos ali mostrar para vocês Como é que está na parte externa aqui Vamos lá Colocamos as coisas Que ficam na frente Cadeirinha As coisas da frente de casa Decoração Para a parte interna também Para ficar mais tranquilo Vamos ver como é que está agora aqui Ó Está ventando de leve O que está sendo chato É que a chuva Ela está vindo de lado Então ela está batendo aqui No sensor de digital E está o tempo todo bipando Provavelmente não consegui Nem abrir a porta Com a digital Nesse momento É... Ó Botei essas fitas aqui São fitas de construção Então elas são fáceis De serem retiradas depois Mas elas ficam bem existentes Enquanto estão no local Porém para retirar É bem de boa É uma fita com base de papel E na parte de baixo Não coloquei Porque aqui também tem tela Então vai dar uma Tranquilizada a mais E ó Não sei se vocês conseguem Pegar o barulho do vento Vizinho lá na frente A maior parte da casa Dos vizinhos aqui ó Não colocaram plywood Assim como nós também Não colocamos Porque as casas aqui Tem o mesmo padrão de construção Como a minha De resistir a esses ventos Porém um dos vizinhos lá ó Colocou plywood Está vendo? No condomínio inteiro aqui Se eu me engano São três casas que eu vi Que colocaram plywood só As demais não colocaram Às vezes a pessoa tem um medo a mais E tal Ou quer explicar ver Deixa eu não tirar essas fitinhas Aqui de decoração Dos trecos aqui Porque elas são bem trecadas Com aquele zip tie Porca gato Carregamos também Os power bank Esse aqui Deixei outro no quarto também Carregado Com bateria total E o celular já vai deixar Com o máximo bateria possível Aqui ó Também Deixei Fechadinho Anderson Por que aquela câmera ali? Câmera interna A gente tem Crianças né gente Então Às vezes quando eles se brigam A gente diz A gente vai olhar na câmera Quem está errado Quem está certo Então Tem câmera dentro de casa Também a gente colocou Uma coisa que é legal Explicar para vocês Todo mundo fala que as casas aqui São 100% de madeira E não é a realidade Depende da construtora Mas por padrão As casas daqui Elas são construídas Até aqui ó Mais ou menos De concreto Tá? Concreto grosso Aqui ó Pode ver que Tem acabamento de isopor Isopor não De Como se fosse Chapas de gesso Porém a parte interna É concreto Blocos de concreto Ainda preenchidas Com concreto Entendeu? Então é Pesadíssimo Essa espada aqui É muito resistente Só que eles colocam Isso aqui Para poder deixar Com a melhor Aparência E para poder Harmonizar com a parte de cima Já que a parte de cima Sim Aqui Ela tem toda uma estrutura De madeira Inclusive eu já vi Vídeos mostrando Como são essas casas Enquanto estão em construção Se eu me lembrar Eu coloco no card Aqui em cima Para vocês verem Como é que é Mas lembrando São casas Feitas para poder Ser existentes 250 km por hora De vento É muita força Então Mesmo assim Centro de madeira Vai resistir De boa Mas vamos ficar tranquilos Já que a velocidade Vai chegar aqui Só que é importante Deixar claro Eu estou falando Com relação A nossa região Nós estamos Em Kissimmee Com San Claudio Bem na divisa Bem onde vou passar O olho do furacão Literalmente Aqui Nossa região É central Flórida Ou seja Está distante Da costa Regiões como Tampa Clearwater Regiões costeiras Sim Sim Vão sofrer Já começou Nesse horário A sofrer Com o furacão Lá vai ser pesado Por isso que Até mesmo o governador A prefeita Da cidade De Tampa Pediu para que as pessoas Em regiões Onde eles mandaram Sair da região Desabitar o imóvel Quem não sair Ela falou Com todas as letras Você vai morrer Entendeu? Então É sim Perigoso Para aquelas pessoas Que vivem naquelas regiões Mas graças a Deus Na nossa região aqui Está bem Bem De boa Tem Casas também Se eu me lembrar Eu coloco Aparecendo aqui em cima Para vocês Que são aquelas casas Do estilo Mobile Home Que são Casas Sem fundação Que são Móveis Entendeu? Ela não tem fundação E tal E aquelas lá Eles sim Recomendam que a pessoa Saia de lá E vai para um shelter Que é um shelter Nada mais nada menos Do que um abrigo Preparado para receber Essas pessoas Que não estão Em locais habitáveis Você tem que entender Como é E aqui é muito bem organizado Você não tem noção Do quanto é organizado Até mesmo A parte de pedágios Não está sendo cobrada Agora Devido Ao Governador ter falado Poxa Essas pessoas vão ter Já Que sair muitas vezes De sua casa Vão sair do seu conforto Ainda vão ter que pegar E pagar pedágio E ele Diz que Durante essa semana inteira Ninguém irá pagar pedágio Então Fenomenal Muito bom Vamos ver como é que vai ser Nas próximas horas Estou pensando se eu faço Esse vídeo aqui De forma contínua Ou faço um segundo vídeo Para poder postar outro dia Ou se eu posto esse vídeo Ainda hoje Que hoje é quarta-feira O dia que está chegado Do furacão Mas aí eu posto o segundo Do momento do furacão Mesmo depois Estou analisando ainda O melhor formato E realmente eu fico doido Gente Com ver a quantidade De pessoas que tem Inventando mentira A mídia principalmente Também Outros youtubers também Pessoas que também Geram conteúdo aqui Para a internet Querendo tirar até A última gota Do que eles puderem Desse tipo de conteúdo Pensei em não gravar Nem esse vídeo aqui Mas eu achei legal Até mesmo poder tranquilizar As pessoas que estão assistindo Ver como é que É as coisas Não é o primeiro furacão Que a gente passa A gente já passou por isso Algumas vezes já Há alguns anos já Dos Estados Unidos Seis anos de Flórida E eu fico muito De boca aberta Sem ver Alguns influencers E a mídia também Mentir Tem gente postando Vídeo de Tornados Antigos E até mesmo Cenas de filme Para dizer Que está acontecendo isso Mesmo no momento Que nem sequer Tocou ainda na costa O furacão Sabe Então é muito Eu acho que é Mal Mal Karatice Mal Mal Karatice Lá não lembro A palavra Que se utiliza Pessoa que faz Esse mal Karatice Sinceramente Que quer Que os outros Sintam mal Afinal de contas Falar de coisa Ruim Vende muito Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Para vocês Esse aqui foi um post Que eu fiz ontem Que eu vi uma página No insta Até parei de seguir Eles também Que eles estavam Falando isso ali Postaram lá Furacão Milton Em categoria máxima Se você ficar Você morrerá Avisa Prefeita Da Flórida Gente Prefeita Da Flórida Flórida não tem prefeito Flórida tem governador E quem falou isso Foi a Prefeita De Tampa Ok Prefeita De Tampa Mas isso ela falando De regiões Que eles mandaram Sair E as pessoas Ficaram Então sim Naquelas regiões São mais complicadas E o pessoal Não estava levando a sério Mas o pessoal fala Isso como Flórida inteira Flórida é grande Gente É igual quando Morava em Florianópolis Há anos atrás Teve um furacão muito forte Em Santa Catarina Mas Santa Catarina Lá na minha região Na região dos meus pais Sabe Lá em Araranguá Araranguá Rui do Silva Pegou um furacão muito forte lá Só que lá em Florianópolis Que é onde eu morava Não deu nada Quando você fala de Flórida Não tem que pensar Que a Flórida É um bairro Flórida é um estado Sabe Se eu falar que Fizeram Sei lá Fazendo arrastão Na praia No Rio de Janeiro Você vai pensar Que vão ser Uns malucos Mostrando uma ponta Do Rio de Janeiro Até a outra Fazendo arrastão Não É num local específico E as pessoas Não entendem isso E aqueles que sabem Sobre Essa questão De gerar conteúdo Com base nisso Que gera visualizações Estão realmente Tirando esse proveito Então Se você mora aqui Fique tranquilo Nossa região Será Atingida sim Só que de leve E se você mora Numa casa Mais nova Fique mais tranquilo ainda Se você mora Numa casa muito antiga Vai pra uma região Um pouco mais segura Quem sabe é melhor Se você mora Numa casa muito baixa É uma região mais segura É o melhor Mais inteligente Se fazer Por que que tá acontecendo É de pessoas Nos ligando com medo Tipo Temendo pela nossa saúde Pela nossa vida Aqui Pessoas chorando Até mesmo Apavoradas Porque estão vendo Conteúdo na internet Ou na TV Que toca o terror Toca o terror Então Então quando Quando vê um conteúdo Assim Pula fora Já Sabe Não perde tempo Com isso Vai atrás de uma informação Oficial De algum órgão Estadual Aqui da Flórida E toma informação Oficial Não fique se baseando Nesses Acho isso Acho aquilo De internet É complicado Gente Poxa Tá doido E vai ser literalmente A tarde E a noite Da gordice Tá aqui ó A Laninha Comendo bolachinha Né bebê Comendo cookie Comendo cookie Não é bolachinha Ai tá bom A viquinha agarrada No tablet Já comeu um monte também A Gisele tá ali De lado desmanchada Tranquilo Tranquilo Ainda São 4h36 Tá sim Chovendo demais Chovendo demais Mesmo Mas Aquela Esperar Então literalmente Eu tava pensando Em fazer esse vídeo De forma contínua Mostrando Um momento Que o furacão chegar Mas eu já vou postar agora Também pras pessoas Que estão assistindo Poder Ver E se sentirem Mais tranquilas E depois eu faço Um vídeo exclusivo Talvez eu faça Um vídeo exclusivo Sobre Como tá sendo O momento Ou Simplesmente Vá lá no meu insta Agora Já aproveita Faz isso Que lá eu tô postando De uma em uma hora Uma atualização Tá Vai lá Nossa vida Usa E assiste Que eu tô postando lá Ao vivasso Então um momento Do furacão Talvez eu faça Uma live Se a internet estiver Normal Ou mesmo Faça um vídeo Pra cá Tô pensando ainda Então é isso Pra poder atualizar vocês Fiquem com Deus Orem pelas pessoas Aqui da Flórida Não é motivo A gente não ter que estar Preocupado Sempre Nós temos que ter Consciência De que Embora nós moramos Num local Que tá tranquilo Tem pessoas Que mesmo Aqui na nossa região Vão sofrer Com as inundações Outras regiões De Kissimmee E de Orlando Então Vamos orar por esse povo Deus abençoe Cada um de nós Tamo junto Até mais Talvez eu ainda Hoje posto mais uma coisa Ou amanhã Mas é mais fácil Você ir lá no Insta Nossa vida usa Até mais Valeu Tchau Tchau